A gente fala agora sobre o meio ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio está promovendo uma ação que tem por objetivo conscientizar sobre o descarte correto do lixo, principalmente os eletrônicos. Os projetos são desenvolvidos em escolas aqui de Três Lagoas e a nossa equipe de reportagem acompanhou. As alunas do quinto ano do ensino fundamental, Emanuele Reis, de 10 anos, e Ariela Dias, com 11 anos, já sabem como cuidar do meio ambiente e como o descarte incorreto do lixo pode afetar os animais e a natureza. Durante uma ação de limpeza no Córrego da Onça, as estudantes contam o que encontraram no local. Madeira, muito. Madeira e papelão. Lixo, plástico, madeira, muito. Além de aprender, as crianças também puderam se divertir e aproveitar o tempo ao ar livre. A atividade lúdica foi realizada aos fundos da Escola Municipal Eufrosina Pinto. A coordenadora da Unidade Educacional, Sandra Dias, destacou a importância de ações envolvendo o meio ambiente. Porque quando pega um saco de lixo, vai juntar o lixo que outra pessoa deixou na natureza, eles estão aprendendo e estão aprendendo na prática, o que é mais importante. Eles estão entendendo como é que funciona. A semana do lixo zero iniciou na segunda-feira em diversas escolas de Três Lagoas. Para o integrante de Educação Ambiental Municipal, Lucas Menezes, o principal objetivo é que os alunos aprendam desde cedo a cuidar do meio ambiente. As crianças desenvolveram desde armadilhas para o mosquito Aedes aegypti, dinâmicas e o combate à poluição na prática. A importância de destinar corretamente o nosso lixo. Normalmente, nós não temos como evitar produzir tanto lixo assim diariamente, é da nossa natureza. Só que podemos evitar destinar incorretamente o lixo. Aquele parcelo do lixo que poderia ser reciclado e que vai para o aterro lotando ele, a gente pode destinar para empresas de coleta de seletivo, por exemplo. Basta vocês pegarem todo qualquer tipo de material que pode ser reciclado, como plástico, garrafa pet, embalagem de papelão, embalagem de plástico, metal, vidro. Dá aquela passadinha básica de água para não ficar aquele restinho de produto que vai fazer mau cheiro depois. Colocar uma sacola verde que você pode adquirir em qualquer lugar por aí e colocar onde você vai colocar o seu lixo para os coletores de lixo pegarem. O descarte correto do lixo eletrônico também entrou em pauta. Pontos de coleta foram instalados por Três Lagoas. Um dos responsáveis pela campanha, Luiz Silva, explicou quais itens podem ser descartados. Tem muita gente que acaba por falta de local específico jogando para a coleta comum, que vai indo para o aterro e tudo mais, e não é a destinação correta. A gente tem metais pesados nos componentes eletrônicos, fora que muitos componentes podem também ser reimaginados, repensados e reformados para dar uma destinação correta. Grandes eletrônicos a gente não tem local fixo hoje em dia, porque é muito difícil você descartar, por exemplo, uma geladeira, uma televisão. A gente não tem focado um local para isso. Porém, para pequenos eletrônicos, por exemplo, celular, carregador, a gente tem, por exemplo, a loja da Claro, que eu sei que ela faz esse recolhimento. Pilhas, baterias, a gente sabe que tem no Atacadão, tem no Amigão. Então, tem alguns locais que fazem recolhimento de pequenos eletrônicos. Só que os eletrônicos como um todo, grandes volumes, a gente espera justamente essas ações pontuais, que a gente faz duas, três vezes no ano, para justamente poder tirar esse grande volume da casa das pessoas. O principal ponto de coleta para os moradores será na feira central de Três Lagoas. O descarte de lixo eletrônico poderá ser feito no local até sexta-feira, 1º de novembro. A estudante de 11 anos, Vitória Ribeiro, demonstrou satisfação em participar da campanha. É muito bom, porque além da gente observar a natureza, a gente está ajudando também o nosso meio ambiente.